Estas são imagens inéditas da prisão de Constância Félix esta semana. Ela tem 54 anos e é mulher de Silvio Félix, prefeito de Limeira, a 150 quilômetros de São Paulo. O Ministério Público tem indícios de que a primeira-dama montou empresas em nome de outras pessoas, os chamados Laranjas, para esconder um patrimônio milionário. São pelo menos 61 terrenos, casas e apartamentos. O valor total, de acordo com o Ministério Público, passa dos 18 milhões de reais. A maioria dos imóveis fica em áreas nobres da capital paulista. Procuramos os supostos Laranjas. Esta é a casa de Isaías Ribeiro, na periferia de Limeira. Uma empresa de jardinagem chamada Fênix está no nome de Isaías e de um dos filhos do prefeito e da primeira-dama. Em nome desta firma, constam 12 imóveis, avaliados em 7 milhões de reais. Quem nos atende é a mulher de Isaías, que também já foi sócia dessa empresa. Ele é dono da Fênix? Isso, o escritório era aqui, né? Mas aqui não é a casa dele? É minha casa, nossa casa. Nossa equipe também foi atrás de Verônica Dutra, que é irmã da primeira-dama. Segundo o Ministério Público, Verônica, que mora nesta casa simples, tem em seu nome 4 imóveis, avaliados em 831 mil reais. O filho de Verônica não quer conversa e pede ao nosso produtor que se retire. De acordo com o Ministério Público, a primeira-dama de Limeira também usou os dois filhos, de 23 e 22 anos, para esconder o patrimônio dela. Os promotores dizem que os rapazes têm 23 imóveis, no valor total de 6 milhões de reais, e que a maioria dos bens foi declarada imposto de renda, mas bem abaixo do valor real. Quinta-feira passada, além da primeira-dama de Limeira, foram presos os dois filhos dela e outras nove pessoas. Essas pessoas, a própria primeira-dama, não possui renda ou patrimônio suficiente para reunir esse número considerável de bens imóveis. Nós queremos saber, porque há suspeitas de lavagem de dinheiro, de onde está vindo esse dinheiro? O prefeito de Limeira, que também apresenta um programa infantil numa TV local, não foi alvo da apuração que resultou nas prisões. Mas é investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em outros seis processos criminais. Um deles, sobre recebimento de propina. A minha família trabalha há muitos anos, e o que a minha família tem, tem renda para isso. Eu vou fazer o que tiver de fazer, para provar que não existe irregularidade. Ainda nesta reportagem, você vai ver que a primeira-dama de Limeira também é suspeita de receber R$ 14 mil por mês da Assembleia Legislativa de São Paulo, sem aparecer no trabalho. O caso de Limeira não é o único. Este ano, no Brasil, pelo menos, outras nove primeiras damas foram presas. Quatro só em Alagoas. Fomos até lá. Limoeiro de Anadia, 26 mil habitantes, a Grécia Alagoana. O prefeito Marlan Ferreira e a primeira-dama, Heloísa Barbosa, são acusados de fazer compras particulares com o dinheiro desviado da merenda. Em março, Heloísa chegou à ser presa. Agora, diante da nossa equipe, ela chora. A primeira-dama de 41 anos é secretária de assistência social. No primeiro momento, não quer gravar entrevista. Mas o marido, que disse à nossa equipe que só anda armado, acha que ela tem que falar. É melhor falar isso. E que você comprava as coisas da casa maternal. Eu não quero ser taxado como corrupto. Ela, então, dá a entrevista e nega ter desviado o dinheiro da merenda. Se as outras prefeituras ou as outras pessoas faziam, mas aqui a gente não fazia. A minha conta pessoal tinha um e a prefeitura era outra, né? Sempre foi assim. Fomos a esta escola na zona rural de Limoeiro de Anadia. Com 80 alunos, funciona há três meses na base do improviso. Enquanto o colégio Coronel Adalto Barbosa é reformado. O diretor diz que a merenda agora está chegando, mas... Onde é feita a merenda? Numa cozinha ali que a gente improvisou, que é um quarto. A gente percebe que não tem aqui nenhuma pia, não tem nada. Fomos à escola que está em reforma. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, dia útil. E não tem ninguém trabalhando na reforma da escola. A prefeitura diz que a reforma será concluída em janeiro. Além de Limoeiro de Anadia, a Procuradoria da República afirma que o dinheiro da merenda também foi usado em compras particulares pelas primeiras damas de Traipu, Belo Monte e Lagoa da Canoa. Todas em Alagoas. Faltava merenda vários dias, dois, três dias por semana. Nesse mercado, as primeiras damas gastavam o dinheiro da merenda. Compravam aqui, colocavam na conta e depois que pagavam, era a prefeitura com dinheiro federal, com dinheiro da merenda. Em depoimento, o dono do supermercado confirmou o esquema. Ele não quis gravar a entrevista. Esse desvio acontecia tanto nas compras pessoais como em algumas cidades, um percentual era pago em dinheiro. Fomos também a Belo Monte, 200 quilômetros de Maceió. Quando chegamos, parte do município de 7 mil habitantes estava sem água. Banho no rio, prato no rio, roupa no rio, tudo no rio. Segundo o Ministério Público Federal, Mônica Tenório, 26 anos, primeira dama de Belo Monte, embolsava 5 mil reais por mês do dinheiro da merenda. Fomos à casa dela, deixamos vários recados, mas ela não nos atendeu. O Fantástico esteve também em Lagoa da Canoa, 18 mil habitantes. Segundo as investigações, Fabiana Lira, a mulher do prefeito Jairzinho Lira, usou o dinheiro da merenda para comprar, além de comida e produtos de higiene pessoal, 6 litros de uísque, 24 garrafas de vinho e até ração para cachorro. A melhor ração para cachorro é a mais cara também. Fabiana, 28 anos, também é a secretária de assistência social de Lagoa da Canoa. Segundo uma funcionária, Fabiana só aparece uma vez por semana e trabalha poucas horas, mas recebe mil e duzentos reais por mês. A Fabiana está por aí? Não, não. Quais dias ela vem? Geralmente ela vem assim, dias de segunda. Que horas geralmente? Dois horas. E que horas ela vai embora? A hora vai embora. Quatro. Fabiana, que também foi presa em março e agora responde em liberdade, é a dona desta loja de roupas. Fechada a porta, que escandeira, né? O prefeito e a primeira dama de Lagoa da Canoa moram aqui em Arapiraca, nesta casa. E logo que nós chegamos, todo mundo saiu correndo, ninguém quis falar com a nossa equipe. Voltamos à secretaria de assistência social de Lagoa da Canoa. Olha só a situação da secretaria, fechada com cadeado. A primeira dama sumiu da cidade. Fomos duas vezes à prefeitura. Depois de uma hora, este homem que se diz procurador do município, falou em nome do prefeito e da primeira dama. Deixa bem claro, a gente grava com ele em qualquer lugar no Brasil. Ele não vai gravar. Ele não vai gravar. Sobre o uso do dinheiro da merenda para comprar uísque, vinho e ração para cachorro, será provado que esses fatos não existiram e é a completa inocência deles. No interior de São Paulo, as investigações apontam que as próprias primeiras damas comandavam as falcatruas. Em Taubaté, o prefeito Roberto Peixoto e a primeira dama, Luciana, ficaram três dias presos em junho, acusados de fraudar licitações e receber propina. Graças a um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, o casal responde em liberdade. Em depoimento aos promotores, esta testemunha disse que o esquema rendeu 5 milhões de reais ao casal. Quem comanda a coisa com o prefeito é a própria esposa dele. Segundo o denunciante, Luciana Peixoto, 55 anos, recebia agrados dos empresários que queriam ganhar as concorrências. Os joias eram os presentes. Eram presentes. Eram os mínimos. As provas evidenciam que ela tinha uma participação efetiva no controle das ações que visavam o desvio de recursos públicos. Procuramos Luciana Peixoto no trabalho e na casa da família. Quem se pronunciou foi a prefeitura de Taubaté, que disse em nota ser mentirosa a afirmação de que a primeira dama recebia joias de presente e que o casal Peixoto não cobrava propina. A prefeitura diz ainda que o Tribunal de Contas aprovou o edital e a licitação para a compra de merenda. Mas, na sexta passada, a justiça determinou o afastamento de Luciana Peixoto, do cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade de Taubaté. Segundo o Ministério Público, ela ordenou o pagamento de despesas sem licitação. A defesa nega irregularidades. Em Campinas, muita gente ainda se pergunta. O então prefeito Hélio de Oliveira Santos, o doutor Hélio, sabia o que a mulher fazia? Roseli, 66 anos, que também era chefe de gabinete, é acusada de comandar um esquema de fraude em licitações e cobrança de propina, que teria rendido 48 milhões de reais. Se ela mandava no prefeito, eu não tenho como dizer. Mas todos os relatos apontam que o braço forte, a mão firme, na administração de Campinas, era a senhora Roseli. Especialmente em relação a essa atividade criminosa. Um telefonema com o assessor, a então primeira-dama de Campinas, xingou os promotores que a investigavam. Eu tenho um poço de dinheiro? Isso. Ha, 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 ha. Não acredito. São imbecil. Em agosto, o doutor Hélio, que é do PDT, foi caçado. Fomos à casa dele e da primeira-dama. O vigia disse que não tinha autorização para chamá-los. Em nota, o advogado do casal disse que a ex-primeira-dama não cometeu nenhum crime, que o procedimento de investigação foi ilegal e que as injustiças serão reparadas. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo investiga se o suposto desvio de dinheiro em Campinas ajudou a financiar a campanha de candidatos do PDT em 2010. Numa planilha de contabilidade apreendida pelo Ministério Público, constam os nomes de Rafael Silva e Constância. Constância, dizem os promotores, é Constância Félix, a primeira-dama de Limeira, que foi presa esta semana, que você viu no início desta reportagem. Ela não se elegeu deputada estadual. Já Rafael Silva, sim. Ele é o quarto vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em março deste ano, Constância Félix assumiu o cargo de chefe de gabinete da quarta vice-presidência. O salário? Mais de 14 mil reais. Fomos dois dias à Assembleia, antes da prisão de Constância. Foi difícil encontrar alguém que a conhecesse. Você não sabe onde ela fica? Nenhum. No gabinete onde funciona a quarta vice-presidência, esta funcionária diz que Constância não está. Não tem um dia certo que o trabalho dela não é fixo aqui. Durante uma semana ligamos na Assembleia e não encontramos a primeira-dama. A gente não conhece ninguém com esse nome, na presidência nem na vice-presidência. O deputado Rafael Silva, chefe de Constância, diz que ela não é funcionária fantasma. Ela não ficava direto no meu gabinete. Ela estava lá a serviço do partido e a serviço de todos os deputados nossos. O deputado também negou ter recebido dinheiro ilegal para a campanha e diz que exonerou a primeira-dama de Limeira assim que ela foi presa e que já tinha tentado demití-la antes. Dia 25 de maio eu tive uma conversa com os outros deputados que me autorizaram a fazer isso. É porque eu falei, não é aceitável a esposa de um prefeito estar aqui com a gente. E eles concordaram. Um deles falou até, passa a régua, é o termo que ele usou. E eu a exonerei. E aí depois houve uma pressão do partido e eu fui obrigado a aceitá-la de volta. O deputado não quis dar os nomes de quem o teria pressionado. O diretório do PDT em São Paulo e o presidente estadual do partido, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, não quiseram se pronunciar. Não existe previsão de quando será o julgamento das primeiras damas mostradas nessa reportagem. Este juiz, que foi o primeiro a atuar no caso envolvendo a primeira-dama de Campinas, diz que o poder judiciário tem a obrigação de agir com rapidez e seriedade. A corrupção no poder público no Brasil é uma questão profundamente preocupante. É necessário que se enxergue esse problema com seriedade para que se possa fazer um combate sério e eficaz da corrupção.